Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, empresa especializada na produção de vídeos institucionais para a indústria, comércio e profissionais liberais. Para conhecer o nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Renato Monaro, mestre em engenharia de produção, empresário do ramo de consultoria e contabilidade, professor universitário e pai de dois filhos. A entrevista de hoje do programa Empresários em Destaque é com Renato Monaro. Renato, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Anderson, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você um pouquinho. Há muito tempo eu esperava, estava aguardando você nessa cadeira, porque Renato, nós temos, a gente se conhece há muito tempo e assim, e seguramente nós temos muitos assuntos em comum. E eu queria, Renato, que você começasse aqui a conversar conosco sobre a sua experiência no mundo do empreendedorismo. Você atuou muitos anos no mundo acadêmico e depois aí teve essa experiência de empreender. Eu queria saber como o mundo acadêmico contribui efetivamente com o mundo do empreendedorismo, Renato. É uma pergunta bastante interessante, Anderson, porque empreender significa estar em constante evolução em busca de conhecimento. A gente, na academia, a gente não pode parar de estudar, não pode parar de aprender, porque o nosso papel é ensinar e transmitir conhecimento. Eu comecei a atuar como professor em 2009 e depois comecei a atuar em cargos administrativos dentro da academia, como assessor de curso, assessor pedagógico e depois coordenador de curso de engenharia. E esse processo de atuação que misturou a sala de aula e a gestão acadêmica despertou o interesse em dar continuidade em projetos que estavam esquecidos na minha vida. Durante a formação acadêmica, eu acabei focando no caminho da empregabilidade, da indústria, e deixei um pouquinho de lado a parte do empreendedorismo, do fazer algo para mim mesmo, que é um dos conceitos empreendedores apenas. Existem muitos outros que a gente pode falar depois. Mas a academia me ajudou muito no sentido de entender esse movimento de estudo constante, busca constante por conhecimento, de aprendizado, necessidade de transmitir conhecimento. E isso faz com que no mundo empreendedor dos negócios a gente consiga lidar melhor com as situações do dia a dia. Os problemas acontecem e muitas vezes eles chegam primeiro do que qualquer tipo de solução. E você saber parar, respirar e buscar informação, construir o conhecimento para a resolução daquele problema é fundamental. Renato, você viveu um tempo da sua vida fora do Brasil. Eu gostaria de saber, e estando fora do Brasil, você teve um contato com outro formato de cultura. Eu gostaria de saber, Renato, ter essa experiência auxilia e como no exercício do empreendedorismo no Brasil? Olha, Anderson, quem foi meu aluno sabe, eu sempre incentivei o intercâmbio. Eu acho que deveria ser obrigatório que todo estudante na fase de graduação tivesse a oportunidade de fazer um intercâmbio internacional. Eu tive a oportunidade de fazer quatro intercâmbios na minha formação acadêmica. Quais países, Renato? Eu fui para o Canadá, para os Estados Unidos duas vezes e para a Alemanha. No total, eu fiquei dois anos e meio fora do país, em intervalos diversos. O Canadá foi um intervalo bem curto, fui para aprender inglês. Então, minimamente isso, eu acho que deveria ser feito com todos os estudantes do país, de alguma forma. E quando você vai para fora do país, você se depara com outra cultura, com outras formas de pensar aquilo que você achava que só estava dentro do seu quadrado. E quando você consegue entender a relação que você tem com outras culturas e o que é possível aprender com isso, você também já teve experiências internacionais, né? Quando você percebe a troca que existe, você volta com outra cabeça, você volta com outro pensamento. E o principal da minha percepção, e aí falando muito da Alemanha em específico, é um país de primeiro mundo, super organizado, pontual, que tudo funciona, né? Quando eu vivi a minha experiência da Alemanha, chegou um momento que passou pela minha cabeça, nossa, isso parece um mundo perfeito, né? Então, nossa, morar aqui, fazer vida aqui, trabalhar aqui, deve ser fantástico. Mas no final do intercâmbio, eu estava fazendo mestrado na época, eu pensei, mas aqui na Alemanha, eu sou mais um dentro de um sistema que já funciona. O que eu consigo fazer no Brasil para fazer o Brasil diferente? Então, eu vou voltar para o Brasil e vou empreender no Brasil. Vou trazer essa experiência e esse conceito para o meu país. E naquela época, em 2009, a forma de trazer isso foi ir para a sala de aula, foi transmitir aquilo que eu aprendi, as experiências que eu vivi lá num instituto de pesquisa, e incentivar os alunos. E tenho orgulho em dizer que vários alunos, mesmo depois de ter tido aula comigo, um ano, dois anos depois, me procuram pelas redes sociais, pedindo dicas. Ó, estou pensando em fazer um intercâmbio, você me orienta? Então, o ano passado mesmo, eu tive um aluno que me procurou, se eu não me engano, eu dei aula para ele em 2013. Então, cinco anos depois, ele me procurou, que ele estava indo para o Canadá, para a mesma cidade que eu fui, se eu podia dar uma dica. Então, é muito gratificante ver que a gente planta essas sementes para que a pessoa saia de fora da caixinha dela e busque novas culturas com foco em aprender, conhecer e depois poder trazer essas experiências para cá. No mundo do empreendedorismo, o relacionamento humano é fundamental. E você teve uma experiência, Renato, na Alemanha, que eu gostaria muito que você compartilhasse aqui, a gente conversou sobre isso já em um outro momento, que foi o relacionamento que você teve de trabalho com um robô. Como é que foi essa experiência, Renato? Foi bastante interessante, foi um momento de enorme aprendizado. Quanto tempo você ficou conversando, se relacionando com um robô? O projeto todo foi 11 meses, mas os três primeiros meses, eu e o robô, a gente ficou muito próximo. Vocês se tornaram amigos. Para entender, não é um robô, aquele robô do comercial japonês, um robozinho que mexe e fala. Era um robô de 6 graus de liberdade que trabalhava com usinagem, então um braço mecânico que trabalhava com usinagem. Só para entender, o que é um robô com 6 graus de liberdade? É um robô que se movimenta nos eixos tradicionais, X, Y e Z, e ele rotaciona entre todos esses eixos também. Basicamente, de uma forma bem simples. Então, foi uma experiência legal, porque você está em um outro país, você está com uma expectativa, eu já tinha vivido dois intercâmbios, então, quando eu cheguei lá, você chega a uma expectativa de contribuir, de trabalhar em equipe, de aprender um instituto de pesquisa alemão, trabalhando para a indústria automobilística, e você começa a olhar para aquilo e constrói um monte de expectativa na sua cabeça. E aí, na primeira semana de trabalho, na conversa com o meu chefe ali, um alemão, Jörg Bauer, o nome dele, assim, contribuiu demais para a minha formação, então, não me esqueço, sou muito grato. Na conversa com ele, na primeira semana de trabalho, ele falou, olha, percebi que você entende bastante de linguagem de programação, você não tem só o uso do sistema computacional, você entende da programação manual, porque a minha formação aqui na Unimap tinha sido isso, e nós estamos com um desafio aqui que tem um robô que foi comprado pelo instituto, mas ninguém ainda conseguiu fazer a parametrização inicial dele, que é o conceito de fazer os zeramentos, as referências, e assim por diante. Você pode ajudar a gente nesse projeto? Eu falei, não, tudo bem, eu estou aqui para contribuir com o instituto, estou chegando agora, eu não sei se eles estavam esperando o aluno brasileiro chegar para fazer isso, para dar essa oportunidade para ele, ou se de fato foi estar no lugar certo, na hora certa, mas aí ele foi no chão de fábrica, eu fui andando, aquelas máquinas, três eixos, cinco eixos, de alta velocidade, coisas que eu queria muito trabalhar, porque eu estudava isso, e as pessoas em volta, e eu fui andando pelo chão de fábrica lá, até que num canto assim estava o robô, e cheguei lá, ele abriu uma gaveta, tirou um manual desse tamanho assim, e falou assim, então precisa pôr esse robô para funcionar, e por três meses a minha rotina foi de segunda a sexta-feira, ir para o chão de fábrica e entrar dentro do espaço do robô, que era um espaço muito parecido com o espaço dessa sala, inclusive, é um espaço de três metros por três, e ali dentro daquele espaço eu fiquei, lendo o manual, ligando o robô, fazendo comandos iniciais de movimentação, e foi muito importante, porque é no silêncio, é nos momentos que você está com você mesmo, que você consegue fazer as melhores reflexões sobre os caminhos da sua vida. e aquilo me deu muita maturidade para encarar o desafio de um povo mais frio, de uma cultura muito diferente da nossa, uma língua extremamente complicada de aprender, então ali era um momento que eu estava em paz, enquanto eu estava ali com o robô, acabei conversando com ele diversas vezes, ainda bem que ele não fala, os medos, os anseios da experiência de dar errado ou não, na época eu estava namorando ainda minha esposa, então a dificuldade de ela ter ficado, eu estar lá, o início de namoro, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, então assim, foram três meses de muito aprendizado, então às vezes a gente vai achando que a gente vai aprender a cultura com os outros, e esses três meses eles permitiram que eu me conhecesse melhor para que depois o projeto se desenvolvesse de outra forma, e ao longo do período eu acabei fazendo demonstrações com o robô para os professores da universidade, para visitantes internacionais que foram lá, então várias coisas bastante interessantes. Se você tivesse que resumir o grande aprendizado foi esse, Renato? O autoconhecimento? Na Alemanha foi, com certeza absoluta. Na Alemanha foi o repensar o meu projeto de vida. Quando eu fui para a Alemanha, recém formado na graduação, começando o mestrado, com a expectativa que eu acho que todo mundo tem quando sai da graduação, é preciso conseguir um emprego na melhor empresa possível, com o melhor salário possível, e que tenha um plano de carreira muito legal. Acho que todo jovem adulto pensa isso quando sai da faculdade. E ali na Alemanha eu percebi que o meu papel era outro. Tanto que eu voltei da Alemanha e não disparei mais nenhum currículo para a indústria. Ali eu descobri que o meu papel era transmitir conhecimento e proporcionar formação que depois eu vim a entender que era esse mundo empreendedor dos negócios. Hoje, depois de ter vivido essa experiência, esse é o grande conselho, Renato, que você dá para um jovem quando te procura sobre a experiência de fazer, de desenvolver um intercâmbio. No sentido, faça, desenvolva o autoconhecimento e volte. O que eu falo muito para os meus alunos é que a sociedade erroneamente, na minha opinião, eu sei que tem grandes estudiosos, mas a sociedade erroneamente provoca nos alunos de ensino médio a obrigação de escolher aos 17 anos de idade a profissão que você vai levar para o resto da sua vida. E a gente sabe que não é bem assim, não é Renato? Não, ainda mais agora, o mundo da tecnologia da informação e comunicação, os meus filhos muito provavelmente vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Então, assim, o que eu falo para os alunos é isso, você tem que buscar a formação de competências e habilidades, não de um diploma específico do curso A, B ou C. Até porque o mercado de trabalho exige cada vez mais competências e habilidades. Então, às vezes, eu procuro uma competência e não um currículo, não um título. Eu procuro exatamente um líder, uma pessoa que tem uma empatia muito grande, uma pessoa que tem um conhecimento técnico de vivência prática da coisa. Não importa muito se ele formou em administração ou em ciências contábeis na Ianguera ou na FAN ou na Unimap, não importa. Por quê? Porque é a essência da pessoa. Alguns teóricos dizem, as pessoas são contratadas por suas formações, competências e habilidades e são demitidas pelo seu comportamento. Então, o que eu falo para os alunos é sempre assim, vai para fora porque lá fora você sai da sua zona de conforto. Então, por mais que você busque aqui dentro a sua formação, que você tem a ciência dessa construção de competências e habilidades, aqui você está no seu ambiente, aqui você conhece tudo, conhece todos, conhece as formas. Lá fora, você saiu da sua zona de conforto. E aí, quando você sai da sua zona de conforto, você é obrigado a se mexer. Renato, esse seu discurso, na verdade, eu sei que você está dizendo isso para compartilhar esse conhecimento, mas eu estou olhando esse seu discurso e que ele de alguma forma é aplicado na minha vida. Eu um dia saí para fora para fazer, fui para um outro país fazer uma experiência em terras africanas e de repente hoje eu estou fazendo um mestrado em educação que eu nunca na minha vida tinha pensado. Você saiu da caixinha, você se desafiou. Então, o ir para fora é exatamente isso, é você forçar um desafio. E, às vezes, o ir para fora nem é ir para outro país. Você tem uma oportunidade de trabalho em outro estado, vai. Ah, mas é difícil. É, ninguém falou que vai ser fácil. O mundo empreendedor não tem facilidade, ele tem desafios. E você se prepara para encarar esses desafios. Seja um empreendedorismo de você ter o seu próprio negócio, seja o empreendedorismo de você ser um grande inventor. Ou seja um empreendedor que pode fazer parcerias com outras pessoas e criar outros negócios. Sim, grupos de relacionamento, um empreendedor social, você pode empreender ali no seu bairro, mudando ali, juntando os vizinhos para arrumar a praça lá do bairro. É um empreendedor social. Você pode ser um empreendedor em comunidade, tem muito dentro das diversas religiões. E um empreendedor que é o mais esquecido dentro do ensino do empreendedorismo, e eu falo muito nas aulas de pós-graduação sobre isso, que é o empreendedor corporativo. você não precisa sair de dentro do seu trabalho para empreender. Se você está ali na sua rotina de trabalho, você tem uma estação de trabalho, seja administrativo, seja uma máquina, não importa, uma linha de montagem, você tem o seu espaço de trabalho. E aí, você sabe que se você fizer diferente, você melhora para o outro. Ou você sabe que se você receber da estação anterior uma informação diferente, vai melhorar o fluxo. Então, por que você vai esperar a ação do outro? Empreenda internamente também, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o empreendedorismo é mágico por conta disso. Ele te tira de dentro da sua caixinha, do seu espaço, e ele te provoca atitudes olhando para o todo. E aí, dentro do seu ambiente de trabalho, você pode melhorar muita coisa e não necessariamente você virou um dono de negócio, você virou um empresário. Não, você é um profissional proativo que tem atitudes de busca de melhoria contínua. No resumo, Renato, eu acho que você deve estar dizendo mais ou menos isso, tudo que existe hoje em termos de matéria ou mesmo de serviços ou de ideia foi feito por alguém que resolveu empreender. Exatamente. Exatamente. O empreendedorismo nada mais é do que você estar inquieto em meio a situações corriqueiras, do dia a dia, do bem comum. O empreendedor está atento a todo momento, em tudo que ele está fazendo, a oportunidades. Então, ele está mapeando ali formas diferentes de fazer, de ajudar, de melhorar. E isso acaba trazendo novas ideias, novos conceitos. Então, quando você tem uma ideia e você consegue, a partir dessa ideia, extrair a relevância dela, e garantir que ela vai gerar valor para o ambiente onde ela está inserido, ela é válida e ela tem que ser explorada. Nesse conceito, nesse aspecto, Renato, você acredita no empreendedorismo que busca a transformação do futuro do Brasil? Eu acho que a gente não tem como fugir das coisas. Então, existe um movimento de transformação digital que é consolidado no mundo. Então, dizer que não vou me adaptar à internet, não acredito no 5G, não acredito nessa comunicação virtual. Então, tem um conceito na educação que fala do universo EAD, que é o estar junto virtual. Então, você falar contra isso é nadar contra a correnteza. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos adaptar. E o brasileiro é muito criativo. Então, eu acho assim, eu vejo muitas ações empreendedoras, as startups brasileiras, elas têm, pela criatividade do brasileiro, e o brasileiro é um povo que, no geral, não tem medo de trabalho, ele faz hora extra, ele se empenha. E aí, as startups brasileiras, elas têm tido ideias e conceitos interessantíssimos e a capacidade de acompanhar o que está acontecendo lá fora. Então, antes dessa tecnologia digital que nós vivemos hoje, algo demorava 10 anos para chegar no Brasil. E hoje é praticamente imediato. Então, o que o brasileiro tem que entender? É que a onda está aí e ele tem que aproveitar essa onda. E aproveitar essa onda com o olhar empreendedor não significa ter ideias mirabolantes, ser um grande inventor. Não, significa você estar atento às oportunidades e, a partir delas, buscar soluções, pequenas soluções. Então, no ambiente industrial, por exemplo, os alemães cunharam o termo da indústria 4.0. Foi o Klaus Schwab que cunhou esse termo há alguns anos atrás. Então, esses termos são de nível mundial, globalizado. Aí você vem na Fiesp, a Fiesp fez recentemente uma pesquisa para identificar em que nível a indústria brasileira estava. Então, pouquíssimas indústrias nacionais, meramente nacionais, estão preparadas para a indústria 4.0. E aí, o olhar comum é estamos ficando para trás de novo, o mundo está evoluindo mais rápido que a gente. olhar empreendedor, olha quanta oportunidade que nós temos para dar o salto, para acompanhar esse movimento mundial, para aproveitar essa onda de tecnologia digital, de comunicação entre as máquinas, de aproximação que as redes sociais e as formas de comunicação trazem. É muito interessante. Então, o olhar empreendedor é, tá, o leque de oportunidades está posto. o que eu vou fazer com elas? Então, eu busco sempre despertar isso nos alunos. Então, não espere aquela ideia única, exclusiva, mágica, que você recebeu num sonho, que muitas vezes os filmes nos vendem, a propaganda dos grandes empreendedores mostram que, ah, isso é para poucos, isso é só para o cara que é um gênio, isso é só para o cara que nasceu com esse dom. Não, isso só existe. Leia as biografias. Quando você lê a biografia do Steve Jobs, do Zuckerberg, que é do Facebook, você lê a biografia do Silvio Santos, que é um grande empreendedor brasileiro, quando você lê essas biografias, aí você percebe assim, pô, esses caras tiveram muita dificuldade, não foi do dia para a noite. Mas o que que eles sempre fizeram? Sempre exploraram as oportunidades que apareciam. Sempre correram riscos, algumas vezes mais calculados, outras menos, mas sempre riscos calculados. E estão onde estão hoje. Então eu busco sempre tentar trazer essa visão de mundo, que os intercâmbios me deram, dentro da sala de aula, dentro das pessoas que estão no meu convívio. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Atenção, eleitores de Santa Bárbara do Oeste, o cartório eleitoral aqui do município está reforçando a convocação dos eleitores para a biometria obrigatória. Todos os eleitores que votam aqui em Santa Bárbara e não fizeram o cadastramento biométrico, devem comparecer no cartório para evitar que o título esteja cancelado. O prazo vai até o dia 19 de dezembro, mas você não pode deixar para a última hora. A recomendação é do Tribunal Regional Eleitoral. É necessário fazer o agendamento prévio no site do Tribunal no www.tresp.jus.br E na data agendada, comparecer no cartório que fica na Rua Tupis, 1146, no Jardim São Francisco. O cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste ressalta que o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira do meio-dia até as 18 horas. É obrigatória a apresentação de documentos como a identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. E os homens que vão tirar o título pela primeira vez devem apresentar a carteira de reservista. O Tribunal Regional Eleitoral alerta as pessoas que não forem fazer a biometria obrigatória ficarão impedidas de participar nas eleições de 2020, além de empréstimos em bancos oficiais e também inscrição em concursos públicos e a emissão de passaporte e do CPF. Então, não deixe para a última hora Santa Bárbara do Oeste. Atenção, vai até o dia 19 de nove dezembro para que você possa fazer a biometria obrigatória aqui no Catório de Santa Bárbara. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque que hoje traz Renato Monaro. Renato, eu gostaria que nessa segunda parte da entrevista levar ela para um contexto um pouco mais subjetivo, um contexto mais pessoal. E eu gostaria muito de fazer uma pergunta para você. Ferreira Goulart certa vez disse a arte existe porque a vida não basta. E se eu somar essas três qualificações que o Renato tem eu posso somar mais uma que talvez pouca gente saiba. Você também é um ator. Ferreira Goulart tinha razão? Olha, que pergunta complicada. Difícil, Renato? É, complicada. Na verdade, a vida é uma arte. você falou aí eu tive uma experiência como ator no Via Cruz aqui em Santa Bárbara alguns grupos de teatro da cidade na adolescência uma experiência fantástica e tem aqueles jargões a vida imitar a arte e coisas desse tipo. eu acho que faz parte nós temos que ser artistas diariamente diariamente na hora que você acorda de manhã você tem a escolha de como o seu personagem vai se comportar ao longo daquele dia o dia está chovendo ou está sol ou está frio ou está calor você dormiu bem ou dormiu mal você já sabe da sua agenda do dia e ali é uma decisão que você tem então para quem leva a vida como um Zeca apagadinho deixa a vida me levar ele não consegue entender essas pequenas decisões diárias e nem saborear e nem saborear então é um desafio muito grande então quando você pega ali você está estressado o dia a dia o trabalho você chega em casa e as crianças vêm te recepcionar você tem duas decisões tratar mal as crianças e descansar ou explicar para as crianças que você está cansado mas ser o melhor pai que você pode ser naquele momento então assim esse conceito de arte e vida não é que a vida não basta a vida ela tem que ser vivida ela não pode ser levada pelas circunstâncias do acaso isso então a minha percepção dentro dessa frase que você trouxe é que a vida é uma arte e ela tem que ser vivida com aquilo que você tem de melhor para oferecer no seu dia a dia os dias são perfeitos? não com certeza não mas as suas escolhas fazem diferença com certeza entre os anos de 2008 e 2012 nós tivemos a experiência de interpretar Jesus de Nazaré na paixão de Cristo no Via Cruzes gostaria muito de ouvir Renato de você o que você aprendeu interpretando no meu ponto de vista no meu humilde ponto de vista o maior homem interpretando a vida do maior homem que passou pela humanidade à época eu concedi uma entrevista eu me lembro muito bem eu recebi essa pergunta primeiro pela minha formação católica e cristã acima de tudo você ter oportunidade de estudar minúcias da história de um homem que contribuiu tanto com a humanidade foi algo sensacional porque uma coisa é você estar ali dentro de uma doutrina recebendo informações outra coisa é você parar e ler diversas coisas de diversas fontes diferentes para entender o humano que Jesus foi então o meu grande aprendizado foi em relação à figura humana de Jesus e depois no papel de ator como transferir isso para uma reação do público então a gente está falando de um público na época de 15 a 20 mil pessoas hoje já passa de 20 mil tranquilamente no espetáculo então assim como transferir tudo aquilo que você já sabe enquanto doutrina enquanto história cristã como transferir o lado humano dele então a busca da construção do personagem na época foi sempre pautada na humanidade de Jesus na visão humana de Jesus e eu lembro que a gente conversou muito sobre isso na época você tinha acabado de ser e com certeza a gente se espelha no último é assim a gente busca como eu fiz com o Tiago exatamente então assim um ano antes de eu ser Jesus eu tinha sido Pedro então foi um ano que por ser Pedro do lado de Jesus a gente trabalhou muito junto então eu ficava prestando atenção na interpretação no ato porque já era um sonho fazer o personagem eu estava se preparando para aquilo exatamente então assim aí no ano seguinte foi só pegar Anderson o que que deu certo o que que deu errado onde é que você acha que dá para melhorar você mesmo disse olha tem que ter mais realismo no momento da via sacra porque senão o público não sente esquecer as dores e deixa que em casa a gente cura os hematomas vai ficar dois, três meses marcado está tudo certo faz parte do do jogo do espetáculo você tem que você tem que passar isso para o público porque a história todo mundo já conhece as pessoas que vão para o espetáculo e isso no meu ponto de vista dificulta dificulta muito dificulta muito então assim todo mundo sabe que o mocinho vai morrer e que depois ele vai ressuscitar isso é clássico todo mundo sabe a forma como a emoção vai despertar no coração de cada um que está ali assistindo é que é o negócio e essa emoção só desperta na construção do personagem do primeiro momento que ele está em cena até o momento da ressurreição que é quando é o ápice do espetáculo então isso foi gratificante demais e também faz parte desse processo de conhecimento não adianta você se propor a encarar um desafio se você não sair da mesmice tanto para você nos dois anos que você fez e para mim nos anos seguintes que também foram dois anos você foi três fiz dois mil e oito nove e dez e eu fiz onze e doze então assim você sabe muito bem disso você se propor a fazer aquilo que está na bíblia que está no sermão do dia a dia que está no conhecimento comum não é o ideal então tem um desafio é um personagem tem um público de vinte mil pessoas que vai vir aqui para se emocionar porque a história eles já conhecem ele vem para se emocionar muito bem definido exatamente então o que você tem que fazer estudar conhecer ler se informar conversar com pessoas sair da sua caixinha mais uma vez então isso também eu entendo que foi um ato que despertou ou que me ajudou a construir características empreendedoras por quê? porque você está ali com um desafio posto e a forma como você vai lidar com ele é fundamental Renato nós estamos encaminhando passou tempo rápido demais para o término dessa entrevista eu gostaria que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo aquilo que a gente conversou olha Anderson é muito bom toda vez que a gente conversa a gente passa do tempo sempre bom né a gente sempre passa do tempo a gente começa um assunto emenda em outro emenda em outro é porque nós temos memórias exatamente e a gente viveu muito intensamente cada parte da nossa história graças a Deus né Renato então assim eu acho que a minha mensagem considerando aí a temática que a gente abordou que é o empreender a minha mensagem é exatamente para que as pessoas elas não 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 se deixem levar por esse noticiário negativo que a gente tem por essa essa imprensa que valoriza só o lado ruim das coisas que fica esperando uma tragédia para mandar helicóptero para mandar repórter para mandar não sei o que né então a forma de se fazer notícia no Brasil ela está pautada na desgraça né ela está pautada no que dá errado né então todo mundo tem lado bom e tem lado ruim todo governo tem lado bom tem lado ruim né todo mundo é humano e por ser humano erra e acerta então eu acho assim que a gente tem que valorizar muito mais os acertos do que os erros né porque são os acertos que que promovem sensações de bem-estar que tornam a vida mais leve então eu acho a mensagem exatamente essa é para de de ficar lá assistindo o jornal A, B ou C escutando notícia e depois quando você para de assistir ou de ler um jornal né ou de escutar na rádio você passa a ser um propagador de uma notícia como se aquilo fosse a verdade absoluta não aquilo não é a verdade absoluta a verdade absoluta é a sua atitude no seu dia a dia né você está falando bom dia para o seu vizinho né parece clichê essas coisas mas faz muita diferença a forma como você toma as suas decisões né então quem sou eu empresário né quem é o Renato empresário que trabalha lá na ET com contabilidade é uma empresa familiar que tem 41 anos de história né o Renato que também tem é sócio da ET com soluções que trabalha com consultoria é então quem sou eu empresário eu sou o cara que fala todo momento a minha empresa vai quebrar a minha empresa vai falir a economia tá uma merda desculpa perdão da palavra nada funciona nesse país tudo é burocrático tudo não sei o que e tal ou eu sou aquele que olha tá difícil tá tá muito difícil né mas o que que eu vou fazer para tornar isso mais fácil então eu vou me reinventar eu vou colocar um novo serviço no mercado eu vou buscar uma forma diferente de fazer eu vou tentar reduzir os meus custos para me manter competitivo eu vou fazer investimentos e correr alguns riscos para fazer a coisa acontecer então a gente tem na contabilidade aí as leis mudam a todo momento e o que que eu faço eu fico sentado me lamentando ah outro decreto outra lei que mudou ou não pessoal ó mudou de novo vamos lá vamos comunicar aos clientes precisa capacitar precisa treinar vamos fazer treinamento precisa chamar os clientes aqui vamos treinar precisa investir em tecnologia não dá mais para fazer desse jeito porque está complexo demais vamos investir em tecnologia são decisões algumas dão certo outras nem tanto agora o que não cabe é eu ir trabalhar todo dia esperando o dia que a minha empresa vai falir porque a economia do país está ruim deixa o pessoal que está lá em cima pensar a economia fazer as articulações que são necessárias votar A, B ou C votar o projeto não votar o projeto eles eles foram eleitos para isso é óbvio que eu tenho que acompanhar eu tenho que que estar atento ao que está acontecendo para não fazer investimentos em algo que não vai dar certo depois mas o meu papel enquanto empresário e principalmente enquanto empreendedor que tem visões e características empreendedoras olhando para o futuro e tentando explorar ao máximo as oportunidades o meu olhar é o que fazer em meio às dificuldades e não quanto tempo vou esperar para sucumbir às dificuldades não eu tenho que ir lá e batalhar no meu dia a dia para fazer com que as coisas aconteçam porque se eu não acordar de manhã motivado por mim mesmo a sair da cama e fazer algo ninguém lá no governo federal municipal estadual vai fazer por mim ninguém vai fazer ganhe A ganhe B ganhe C ganhe D ninguém vai fazer por mim ou eu acordo de manhã motivado e o meu avô me ensinou isso nas conversas enquanto criança ainda ele falava fio o cavalo a gente até leva na beira do rio mas ele só bebe água se ele quiser você não consegue baixar a cabeça do cavalo para ele beber água a motivação a motivação vem de cada um então sou eu que tenho que estar motivado para enfrentar os desafios do dia a dia agora se eu assumo uma posição de lamentar sou vítima da situação nada funciona nada dá certo esse país não vai porque o partido A o partido B o partido C porque eu não consigo entender essa forma de levar a vida para mim para mim é inconcebível é muito curto a gente vai passar aqui 70 anos 80 anos lamentando não dá não dá eu tenho uma ânsia por fazer coisas precisamos tomar uma atitude empreendedora né Renato então você tem que tem que buscar tem que lutar para dentro dos princípios éticos dos princípios morais mas você tem que lutar você tem que fazer com que as coisas aconteçam e se posicionar de forma a garantir que elas aconteçam também não adianta você ser o chefe ou o líder que chega lá na empresa pessoal vamos lá mais um dia de trabalho tudo ótimo vamos embora tal projeto objetivo meta tal vibra com resultado mas quando você está você mesmo na sua sala você está ali se lamentando não dá certo não funciona tal não sei quanto tempo mais eu aguento então assim e e da onde vem essa força da onde vem essa inspiração para fazer isso acontecer é você tem que estar em paz você tem que estar em paz consigo mesmo você tem que estar em paz com as pessoas que convivem com você num dos livros que eu li não vou me lembrar qual agora você é a média das cinco pessoas que você mais convive então você tem que conviver com pessoas que tem essa energia que tem essa vontade o Erico Rocha tem um pensamento muito paralelo a isso que você está dizendo ele diz o seguinte que se você for o melhor da mesa que você está sentado você está na mesa errada sim, com certeza o importante é você estar em lugares que você possa extrair o máximo de conhecimento possível porque se você está a todo momento de vez em quando você vai estar numa mesa dessa mas se você está a todo momento numa posição de melhor do que os outros na verdade você está só alimentando o seu ego é a única coisa que você está fazendo você está fazendo o seu ego bem mas não você tem que fazer o bem para todo mundo de vez em quando é bom alimentar o ego da gente mas no geral você tem que estar em paz com sua família com seus amigos com a sua rede de relacionamento estando perto de pessoas que somem maravilha Renato Monaro obrigado mais uma vez pela presença junto obrigado gostei muito da nossa entrevista nosso bate-papo é sempre muito bom e eu espero revelar em outras oportunidades estou sempre à disposição você assistiu mais um programa empresários em destaque acompanhe as nossas publicações de assuntos relacionados ao mundo dos negócios um forte abraço e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri